Música Queridos confrades, queridas consórcias, louvados seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao propósito da ECAFO do Conselho Nacional do Brasil, com vídeos curtos que incentivem os estudos, as formações durante esse período da quarentena, que esperamos logo, logo estar vencendo essa luta, essa batalha contra o coronavírus. Hoje nós vamos falar sobre os projetos sociais. Música É muito importante que todos os formadores, todos os confrades, consórcios que estão envolvidos na ECAFO, na formação, ajudem a difundir nas bases, principalmente nas conferências, os conceitos, as formações e as orientações para o preenchimento correto do formulário dos projetos sociais. É um formulário simples, neste ano nós condensamos todo o material, as orientações, dentro de um manual dos projetos sociais, que está disponível no site do Conselho Nacional do Brasil. Então nós pedimos a vocês que ajudem as bases, ajudem as conferências a estudar, a ler e a fazer efetivamente projetos bem estruturados para a promoção humana. Uma dica muito importante para todos vocês, para todos os vicentinos de uma forma geral, é quando forem preparar um projeto social, não levem algo pronto para o assistido de vocês. Não deixem de envolvê-lo na concepção do projeto social. Isso é de suma importância. É importante que o assistido esteja envolvido e que aquele projeto seja um sonho dele. Não adianta a gente levar para uma família assistida um projeto de carrinho de pipoca se eles não têm a menor vontade ou se eles têm o menor prazer de fazer aquilo. Às vezes, aquela família assistida tem um pai de família que tem muita vontade de ser pedreiro. Então seria muito melhor arcar, fazer um projeto de formação dessa pessoa, de formação profissionalizante para esse assistido. Então, tenham muita atenção em sonhar com o assistido e não levar algo pronto. Então nós contamos com vocês, não só a equipe da ECAFO, como também a equipe dos projetos sociais, que vocês sejam difusores, incentivadores e formadores nas bases do que tanja os projetos sociais. Nós estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem nos nossos canais, e-mail, o WhatsApp e assim por diante. E esperamos em breve estar rodando o Brasil inteiro, aplicando muitas formações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigado.